Recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Governador, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Balanço. Boa tarde, Honoares. Muito obrigado aí pelo espaço aqui no nosso Balanço Geral e a todos os telespectadores. Vamos começar pelo assunto que está na boca de todo mundo, que é a energia elétrica. Agora há pouco nós mostramos que em Goiânia, região metropolitana, zona rural, muita gente sofrendo. Aí a Assembleia Legislativa já discutindo a possibilidade de uma CPI. E como é que o governo de Goiás está se comportando diante dessa crise envolvendo o fornecimento de energia, governador? Bom, nós temos que entender, Honoares, que tudo tem causa e causa provoca efeitos. A causa primeira é que você sabe que a nossa querida Selg não suportou o tanto que ela foi assaltada e ela foi realmente entregue ali a custo de um bilhão de reais. Então veja bem, é importante que o telespectador entenda neste momento. No momento em que o governo anterior vendeu a maior empresa do Centro-Oeste brasileiro, que era a Selg distribuidora, a maior do Centro-Oeste brasileiro, por um bilhão e cem milhões de reais, valor irrisório, está certo? Eu vendi um pedacinho da Selg por dois bilhões e cem, só a parte de transmissão. Presta bem atenção. Então, no momento em que o governo vende a distribuição, o que acontece, Honoares? O Estado de Goiás perde o comando, o domínio. Não é mais do Estado. Isso é que é importante que as pessoas entendam. Então, esse comando da energia elétrica no Estado de Goiás passa para a Agência Nacional de Energia Elétrica, passa para Brasília. Não é mais do Estado. O Estado não tem o poder mais. Você vê que eu, sem dúvida nenhuma, minha briga com a Enel, ela durou quatro anos até eles poderem sair de Goiás. Aí foi feita uma nova chamada e aí a Equatorial foi a que ganhou essa concessão de poder distribuir aqui no Estado de Goiás. Então, o Estado, ele perde a capacidade de intervir, de chegar lá e montar outra, instalar a sua própria empresa. Eu gostaria que, realmente, a energia elétrica voltasse para o Estado de Goiás. Então, o que eles fizeram com Goiás é uma perda definitiva. Goiás não vai ter mais uma distribuidora do Estado. Então, isso aí matou a capacidade do Estado em poder fazer isso, como, por exemplo, eles também assaltaram a Saniago e eu dei conta de recuperar a Saniago. Se eu tivesse chegado no governo em 2016, eu tinha salvado a Selva. Mas eu cheguei em 2018, eles já tinham comido dinheiro para tentar... E tem conseguido falar com os órgãos federais para tentar fazer a Equatorial cumprir, ou pelo menos o básico do básico ali? Lógico, que nós temos insistido em todo momento. Agora, veja bem, eu, como governador do Estado, eu não tenho o poder de amanhã destituir, demitir, intervir. Eu não tenho esse poder. O poder meu é, qual é que é? Está aqui o meu presidente do PROCON, está certo, o doutor Levi, está certo. Já foi feito todo o questionamento, as respostas não foram compatíveis e eles serão autuados. Então, essa é a ação do governo. A ação do governo, nós não transigimos hora nenhuma das nossas prerrogativas. Então, qual é a prerrogativa máxima que eu tenho? Autuá-lo. Eles serão autuados. Agora, isso dá ao Estado de Goiás a condição de eu sair a campo e poder instalar, poder ter condições de comandar o processo, igual eu comando a Saniago? Não tem. Então, é algo que as pessoas têm de entender que, realmente, para poder ter uma ambição de querer usar o dinheiro do governo para querer se reeleger em Goiás, para me derrotar em 2018, está certo, o Goiás perdeu essa condição de ser o dono, de ser determinante. Agora, nós temos que pedir que a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica Federal, decida sobre a energia elétrica de Goiás. Essa é a situação. Então, é lógico que uma situação como essa, seja empresário, produtor, comerciante, seja pessoa na sua casa, em qualquer bairro do Estado de Goiás, no setor rural, qualquer um, lógico que todos nós sabemos o prejuízo que isso tudo causa. Agora, é um processo que foi sendo espoliado a todo tempo. Agora, imagina bem, para você ter uma ideia, até ela ser vendida, até ela ser negociada, aquela não foi vendida, aquilo foi negociada debaixo do pano, está certo? Aqui não, escândalo enorme. Eles venderam ela rápido para não ter o escândalo, seria maior do que a Petrobras. Aí, o que aconteceu? Quando eles fizeram essa tramóia toda, o que acontece? O Estado perde a ação. O Estado está desprovido dessa condição. Então, hoje eu tenho que denunciar, está aqui meu diretor, presidente do PROCON, está aqui as ações que nós estamos tomando. Eu chamei meu gabinete e disse a eles, olha, eu exijo que seja prestado conta à população. Eu não estou pedindo que vocês consigam também, com a varinha mágica de um dia para a noite, poder achar que vai resolver tudo. Agora, eu tenho noção que vocês precisam ter um cronograma para poder apresentar para a população e poder notificar das dificuldades que tem que enfrentar pela frente. Não pode, é na hora que entra a chuva. Você sabe que todo ano vai ter chuva, não adianta você querer fazer com isso com São Pedro. O compromisso é esse, todo ano vai chover, todo ano vai ter ventania, todo ano vai ter calor. Então, vocês têm que estar preparados para aí. Então, preste informações e mostre o que vocês estão fazendo. O que não pode é não ter uma informação altura para a população e a população sofrendo prejuízo como está sofrendo. Vamos para um assunto, então, que esse eu acho que o senhor pode resolver. Durante a pandemia, as cirurgias eletivas, aquelas que não são de urgência e emergência, foram suspensas e, passada a pandemia, muitas pessoas estão aí buscando ainda essa cirurgia. Que medidas o Estado tomou ou está tomando para agilizar ou, pelo menos, diminuir essa fila de espera por cirurgias? É outro ponto que é muito importante eu vir aqui, porque no seu programa, Aluares, eu tenho oportunidade de falar com as pessoas que estão lá e é impressionante a capilaridade do seu programa. Isso é muito importante. Veja bem, num primeiro momento, criticaram o Estado de Goiás, dizendo, olha, a fila do Estado de Goiás é a maior hoje de todos os outros estados. Quem nunca fez nada pela saúde começou a criticar que nós apresentamos um. Sabe por quê, Aluares? Porque se o governo de Goiás fosse apresentar apenas os pacientes que estão na fila dos hospitais do Estado de Goiás, nós teríamos, no máximo, 25 mil pacientes. O senhor diria, então, que a maioria nessa fila é de fora? É de... não, de hospitais municipais. Então, nós pegamos 246 municípios, veja a responsabilidade nossa, e falamos, olha, não tem que ter doente do Estado e doente do município, tem o doente, é o cidadão, é o ser humano, está certo? Então, a saúde não tem valor ponderal, não é um que vale mais que o outro, está certo? Então, nós buscamos todos os doentes do Estado de Goiás. Então, se eu fosse falar, não, a fila estadual, 25 mil pacientes. Agora, como eu tive que acoplar todos os do território do Estado de Goiás, são 125 mil. O que é que nós já fizemos? Nesses poucos meses, nós já diminuímos a fila em 40%. 40%. Nós estamos fazendo uma média hoje de 5 mil cirurgias mês. Este mês, agora, nós vamos fazer toda a área da mulher, toda a área de mastologia. O mês de novembro, nós vamos avançar na área de urologia, de ortopedia, de oftalmologia. Então, até o final do ano, você pode ter certeza que nós já chegaremos a mais de 60% de todos os pacientes que estavam na fila da espera já operados. Ontem mesmo, o secretário de Saúde estava fazendo convênio em alguns hospitais particulares. Entre eles, ontem mesmo, no fim do dia, ele ainda me ligou dizendo, olha, governador, fizemos aqui com alguns hospitais aqui de Catalão. Nós já vamos ter também uma área grande de atendimento. Fizemos com o hospital de Séries, está certo? Fizemos com o hospital de Quilinópolis. Então, fizemos com o hospital também de Rio Verde. Então, nós estamos buscando e estamos pagando também na rede municipal ou na rede privada. Então, nós estamos buscando todos esses hospitais, fazendo convênio e pagando. Nessa área do câncer, inclusive, o senhor anunciou, ele vem falando aí sobre o Cora, a gente tem visto que o hospital Araújo Jorge, que é referência em Goiás, está super lotado, muitas pessoas na fila de espera. O Cora sai quando? O que tem previsto? O que está programado aí para a gente, a médio e a longo prazo, a gente ter mais vagas nessa área de oncologia? Você que é um repórter bem informado, eu vou lhe fazer uma pergunta, se você me autorizar. Pode fazer. Pois não. Quantos hospitais estaduais tratam câncer em Goiás? Estadual nenhum, todos são conveniados. Ah, tá bom. Esse aqui é um repórter bem informado. Parabéns. Quer dizer, o estado de Goiás, o estado de Goiás, não tem um hospital oncológico. Nenhum. Não tem um. Então, como é possível uma coisa dessa? Agora, você sabe quantos goianos estão sendo atingidos em Barretos? O último levantamento, mais de 100 pessoas que era uma relação próxima. 7.200 pacientes, Ana. Quer dizer, gente, presta atenção, é um estado igual ao Goiás. Eu falei 100 por causa de uma casa de apoio que tem lá em Barretos, que dá um apoio para goianos. 7.200 goianos sendo tratados em Barretos. E Goiás, até o Ronaldo Caiada entrar ao governo, não tinha um hospital do estado com condições de tratar pacientes com câncer. O primeiro que eu abri foi exatamente o hospital de Uruaçu. Tá certo? Instalei o sistema de tratamento com pacientes com câncer em Uruaçu. Então, foi o primeiro no estado de Goiás, do estado, que tem tratamento oncológico. O segundo foi Itumbiara. Tá certo? Certo? E, tá certo, agora nós estamos construindo um hospital que vai ser referência na América Latina. Porque a planta daquele hospital que existe, mais moderno no mundo, foi doado pela Fundação Pio XII. 100% doada. É a planta que existe do hospital nos Estados Unidos, que tem a maior capacidade de resultado, de cura de pacientes, de criança. Aonde nós temos 14 mil casos de câncer em criança no Brasil e mais da metade não tem acesso nem ao tratamento. Eles morrem antes. Porque é um protocolo diferente, é um ambiente diferente, é uma conduta diferente, são aparelagens diferentes. Então, nós trouxemos para Goiás o hospital, um convênio que nós fizemos com a Fundação. Tá certo? Então, é uma organização social, civil, tá certo? E que nós estamos fazendo com que ela tenha aqui a instalação. Mas construir um hospital, Valorio, não é o difícil. Construir um hospital, você constrói. Agora, você construir um hospital dentro de tecnologia moderna e poder ter uma equipe para poder tratar o paciente é diferente. Então, o que nós fizemos no Cora é algo inédito, mas que já está acontecendo em vários outros estados do Brasil. É uma lei federal, é uma lei relativamente nova, é uma lei que foi promulgada em 2014, uma lei federal 1319, mas que foi finalizada em 2016, que ela passou a realmente ser aplicada. Então, tem algumas pessoas, tá certo, com ausência de caráter, que falam que nós não estamos fazendo licitação. Tá certo? Mas essas pessoas que têm essa ausência de caráter, não sabem o que que nós estamos é cumprindo a lei. Ou seja, a lei 1319 está sendo cumprida, e nós estamos construindo o melhor complexo de tratamento de câncer infantil do país. E terá quem como corpo técnico para atender? Toda a equipe do Hospital de Barretos virá também, com a estrutura que eles têm, implantar aqui e fazer esses mesmos procedimentos, tanto na pesquisa, protocolos, intervenções as mais sofisticadas, para dar à criança um tratamento de dignidade e de cura, acima da média que nós podemos chegar hoje a 70% de cura nos casos de câncer infantil. É uma boa notícia, né? Governador, outra situação que a gente tem visto é na área de segurança pública. A gente está vendo a Bahia e o Rio de Janeiro pedindo socorro para o governo federal, essa coisa toda, por causa do aumento da atuação das facções. Como é que o senhor, como governador de Goiás, está encarando isso, já que Goiás, pela localização, é a principal rota de passagem de drogas? Bom, aqui, aqui agora, eu quero... Aqui agora, eu acho que a nossa polícia pede que eu seja um pouco imodesto e peça você uma salva de palmas para a nossa polícia. Na verdade, porque realmente, gente, olha, você vê isso acontecendo no Brasil todo. Você não tem mais paz, é todo mundo. É uma vida, 99% das pessoas não tem condição de ter carro blindado e nem tem condição de ter segurança. Então, cidadão hoje não tem como ir no ponto de ônibus, cidadão hoje não tem fora de Goiás, não tem como amanhã poder passear com o filho na praça, poder entrar em qualquer local do seu estado, porque hoje o que criou? Tem um estado criado pelo aquilo que a Constituição determina e tem um estado paralelo criado pelas facções. Então, qual é o único estado aonde você anda nos 246 municípios no Brasil? Só Goiás. Não existe. Quando eu entrei no governo, tinha uma área do entorno de Brasília que ali estava ocupada pelas facções. O cidadão não entrava. Se comprasse uma geladeira para entrar, para levar para a casa do cidadão, tinha que pagar pedágio para o faccionado lá, para poder transitar. O cidadão do comércio tinha que pagar pedágio para a facção. O cidadão só podia abrir tal hora, as crianças eram usadas para vender droga no momento do recreio nos colégios. Quando o professor denunciava, você lembra, mataram dois professores, um em Valparaíso e outro em Água Linda. Você chega hoje lá dentro do entorno, em qualquer cidade de Goiás, não existe um metro que a nossa polícia não manda e que o cidadão não pode andar. Então, é o único Estado que você tem. Por quê? Porque a experiência é importante agora. Quando eu assumi o governo, eu tinha muitos problemas. Mas eu sempre aprendi na minha vida o seguinte. Quando você não tem segurança, você não tem Estado Democrático de Direito, você não tem direito de ir e vir, você não tem desenvolvimento econômico e você tem a destruição de uma geração toda que fica sob o comando do narcotráfico. Então, você viu que quando eu instalei o Estado, o primeiro mandamento do Goiás foi ou bandido muda de profissão ou muda de Goiás. Tem previsão de aumentar efetivo? Agora, estou chegando agora. Chegando agora. Nós estamos falando, você tem uma ideia, o tanto que é deficiente a nossa polícia em Goiás, que a Polícia Civil de Goiás tem hoje 3 mil pessoas. O concurso de hoje que eu abri, que eu estava lá neste minuto, na Academia da Polícia Civil, sabe quantas pessoas eu estou ingressando na polícia hoje? Já está no curso lá? 1.020. 33% da Polícia de Goiás, num concurso só, eu estou... Você quer dizer que vai ter um aumento de mais de 30% do efeito da Polícia Civil? Só nela. A Polícia Militar, eu já estou aumentando mais de 2 mil policiais militares. Entende? Agora, o que acontece? Goiás é assim. Goiás, nós temos cada batalhão especializado. Então, nós temos melhores homens em cada um do setor. Você vê, por exemplo, você disse aqui, e eu quero lhe agradecer por esse gesto seu. Isso foi uma matéria que me deixou muito triste ontem, já no fim da tarde. Eu estava no entorno em Brasília quando eu recebi o falecimento aí desses dois policiais militares de Goiás. Muito obrigado pelo seu gesto, não só pelas condolências à família, mas também pela cobrança que você fez, que quando esses pais de família sofrem e morrem, está certo, no seu trabalho, no combate à criminalidade, não se tem também essa mesma ação, essa mesma comoção na porta da casa desses policiais, prestando ajuda aos seus familiares. Então, meu muito obrigado a você. E você vê o que é o ânimo da nossa polícia. A nossa polícia não tem igual no Brasil. A nossa polícia chega para resolver. Então, o que foi a veemência da nossa polícia, a tamanha, que ele podia ter parado cinco minutos, dois minutos e arrancado o coturno. Porque imagina bem você entrar com a roupa toda e ainda quase com um pé de ferro. Porque você imagina bem, você com um coturno aqui para nadar em uma água pesada, está certo? Em uma água parada e você com um coturno. Então, aquilo é algo que a pessoa não suporta aquele peso. Isso provocou, sem dúvida nenhuma, o óbito desses dois policiais, da polícia tática do Estado de Goiás. É tanto o Cabo Silva como também o soldado Nóbrega. E aí todos nós estamos realmente sentidos de luto e também com a certeza de que seus familiares terão aí a força de Deus. E a presença dos nossos coronéis, do meu coronel André, que está lá, e o meu secretário de Segurança Pública, acompanhando. Um será enterrado na cidade de Cristalina às cinco horas da tarde e o outro será enterrado em Brasília às duas horas da tarde. Então, meus sentimentos mesmo, e graças a Deus essa polícia de Goiás, ela tem sido referência não só nacional. Eu agora, há 15 dias atrás, eu fui chamado para participar de um debate em Buenos Aires, onde todos os ex-presidentes da América Latina, do México até o Chile, todos mostrando que em muitos países o narcotráfico já tomou o poder. Já tomou o poder. Eles é que mandam no poder. Eles é que se elegem no poder. Eles é que são. As facções são donas do poder. Hoje, por enquanto, no Brasil, nós temos estados, como você citou, que eles têm e alegam ter mais de 110 mil homens armados e bem armados. Agora, aqui em Goiás, as pessoas vivem numa situação que é totalmente diferente da realidade fora do Brasil. Parabéns aos policiais. Governador Ronaldo Caiado, obrigado aqui pela participação. Tinha outros assuntos. A Bíblia fala aí em outra oportunidade com a gente. Muito obrigado, governador. Boa tarde. Obrigado, Dolores. Muito agradecido a todos vocês. Muito obrigado aí no Balanço Geral, esse espaço maravilhoso. Muito obrigado. Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, falando com vocês sobre vários assuntos.